Os homens são criaturas visuais e você que está chegando até aqui, você sabe disso, tá? E quando você vê uma garota perfeita, tende a querer entrar cedo demais porque já decidiu que era isso que queria, mas ela ainda não decidiu isso Então, por sua vez, você começa a ficar muito intenso, muito cedo, cedo demais, tá? E você pode começar a assumir a pior das coisas se as coisas não saírem exatamente como você deseja Então, você tira conclusões precipitadas e ela pode acabar vendo você como alguém que pode não estar seguro consigo mesmo Ou até que pode ser muito pegajoso no futuro E é muito isso que mata a atração Eu trago isso à tona agora porque isso é o que acontece com frequência E para fazê-la pensar em você, você precisa se certificar de não matar a atração desde o início Cara, não seja previsível Essa é a coisa mais importante de todas Você quer mostrar o equilíbrio para que ela saiba que ainda precisa atraí-lo E que ainda precisa trabalhar para conseguir você E eu quero te dar um exemplo sobre isso, tá? Se você enviar uma mensagem de texto para bom dia ou boa noite o tempo todo Cara, deixe de fazer isso também Cara, deixe ela poder fazer isso também por você Não seja o único que vai fazer isso o tempo todo Pois ela também deve aparecer em seus caminhos Além disso, não responda ao texto dela no início Para que ela fique animada ao vê-lo no telefone dela Deixe a antecipação crescer Antes que ela o veja novamente Seja um cara misterioso Deixe ela perguntar o que você está fazendo Não publique ou não envie mensagens para ela direto Sobre o que você está fazendo, o que está comendo ou o que está pensando Até porque se você está muito ativo nas redes sociais, online, direto Você não quer desaparecer por muito tempo Mas quer desaparecer apenas o suficiente Para que ela pergunte o que você está fazendo Se ela enviar uma mensagem de texto para você pela manhã Envie uma mensagem a ela dizendo Mais ou menos assim Eu tive um dia tão ocupado Espero que seu dia tenha sido ótimo também Mas vou para a cama, pois tenho um longo dia amanhã Falo com você em breve Tenha uma boa noite Cara, aplique isso Em seguida, envie uma mensagem de texto novamente pela manhã Para que ela veja que você está presente Mas ainda tem uma vida própria Isso mostra para ela que ela ainda não é a sua prioridade E finalmente, as mulheres adoram isso Isso mostra a ela que você tem um senso de estabilidade em sua vida E que está satisfeito com a maneira como você vive E sinta Faça isso algumas vezes Sim, continue sendo o cara ocupado Você é ocupado E aí E aí